A Ponte, meu clube alviverde, O mais querido da cidade. As tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Deixastes nos campos de luta, teu nome gravado na história. Vens um brilhante passado e terás um futuro de glórias. A Ponte, meu clube alviverde, o mais querido da cidade. As tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Deixastes nos campos de luta, teu nome gravado na história. Tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias. Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição. A Ponte, meu clube alviverde, o mais querido da cidade. As tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Deixastes nos campos de luta, teu nome gravado na história. Tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias. Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. Obrigado.